Boa noite. O governador de Minas anunciou na tarde de hoje algumas medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Dentre elas, clientes com tarifa social nas contas de energia e de água não vão ter o fornecimento cortado por inadimplência. Romeu Zema explicou que conseguiu com a CEMIG e com a COPASA que clientes em atraso, desde que incluídos na categoria de tarifa social, possam parcelar as dívidas em até seis meses sem juros. E essa mesma modalidade de parcelamento de não suspensão do fornecimento, o não corte, também vai ser estendido para hospitais filantrópicos e públicos. E também terão os seis meses para fazer o parcelamento sem juros e sem multa. As microempresas também estarão enquadradas nesta questão. E essas medidas valem até o dia 30 de abril. Com relação ao fornecimento de água pela empresa COPASA, os mesmos clientes que têm a tarifa social também não terão o seu abastecimento suspenso. Terão a sua conta prorrogada, sem juros e sem multa, para o dia 20 de maio. A nossa empresa distribuidora de gás estará dando um desconto de 5% para o fornecimento de gás industrial e de 5,95% para o gás que é utilizado em veículos, principalmente pelos motoristas de táxis e aplicativos. Minas Gerais tem 128 casos.